Música E aí galera, eu sou o Sidão, vocalista da Deja Almas Queria alertar o pessoal de Caça Pava e região que dia 2 de novembro A gente vai estar fazendo uma noite de muito rock and roll ali no rodeio, na entrada da cidade E eu conto com todos vocês lá e a gente espera para fazer uma noite de muito rock and roll Todo mundo lá, Viva o Rock! Isso aí é! Música Eu não tenho medo de saber como eles são Atrás dos seus peitos a minha redenção Olha mulher, o seu neném é perfeito Ele mama no esquerdo Eu mama no direito Eu quero chupar O seu todinho